A Prefeitura de Rio Preto conseguiu autorização da Justiça para retirar, se necessário, inclusive com apoio da polícia, as 80 famílias que ocupam uma área do município que fica ali às margens da linha Ferra, é no bairro Brejo Alegre. Os moradores têm 60 dias para deixar o local. A decisão judicial pela reintegração de posse da área foi dada pela juíza da segunda vara da Fazenda Pública de Rio Preto. De acordo com a juíza, os moradores da favela devem providenciar a demolição das moradias, caso contrário, a Prefeitura pode usar a força policial para retomar a área. Mas a liminar destaca que a Prefeitura deve providenciar um abrigo temporário para as famílias e orientar os quase 200 moradores da favela Brejo Alegre a retornar para as cidades de origem. A favela surgiu há quase dois anos, na região leste de Rio Preto. Quase 80 barracos foram erguidos dos dois lados da linha Férrea. A concessionária que administra a ferrovia entrou com uma ação e a Justiça Federal determinou que os moradores saíssem da área, respeitando a faixa de segurança dos dois lados dos trilhos. Por causa disso, as famílias acabaram se mudando para uma área da Prefeitura. Em novembro do ano passado, o município entrou com uma ação de reintegração de posse na Justiça e alegou que os barracos foram colocados nas ruas, impedindo a passagem de veículos e moradores do bairro. Agora, de acordo com a liminar, os moradores têm 60 dias para deixarem o local.